Lá nós trouxemos ela de Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito entusiasta com flores. A Lá nós trouxemos ela de Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito ativa e muito ativa. A Lá nós trouxemos ela de Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito ativa. A Lá nós trouxemos ela de Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito ativa. A Lá nós trouxemos ela de Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito ativa e muito ativa. A Lá nós trouxemos ela de Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito ativa e muito ativa. Ananda Pushpa, porque desde o início o Víker era muito ativa e muito ativa e muito ativa.